Eu luto por aqueles que não podem Eu não necessitarei Eu trago justiça Eu não hesitarei Eu trago justiça Eu trago justiça Eu tenho a determinação Eu trago justiça Eu trago justiça Eu trago justiça Fiquem juntos Atacar Justiça Eu não hesitarei Eu liderarei a investigação Eu tenho a determinação 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 Eu tenho a determinação